Olá, meus irmãos, o Pastor Adélio está de volta pela web, pelo rádio, pela televisão, com o programa Hora da Verdade. E o meu testemunho, a profecia de hoje, a revelação que Jesus me enviou, vai para a juventude brasileira. Sim, eu me inspirei no e-mail que recebi aqui, vou ler agora, para os irmãos. Uma irmãzinha nos escreve, ela diz, Pastor Adélio, eu sou fiel temente a Deus, mas também sou muito fã de um cantor chamado Nick Cave, que estará em outubro aqui no Brasil. Será que é pecado eu ir no show dele? Olha, irmãzinha, fala a verdade, pecado não é, não é pecado. É perdição, minha irmã, é caminho para o inferno. Esse Nick Cave, a gente pesquisou para poder dar um testemunho aqui para a irmã. Põe a imagem dele aí, bispanselo. Olha a cara desse demônio, isso é um roqueiro, e o que é um roqueiro? É o encerro de Satanás, meus irmãos. O diabo criou o rock, o diabo é o pai do rock, ele criou o rock justamente para desviar a juventude do mundo do caminho de Jesus Cristo. Você pode ver que todos os roqueiros têm uma pregação do demônio. Elvis Presley, olha só, droga, envolvido com droga, morreu de tanto tomar droga. Jimi Hendrick, Jim Morrison, Johnny Joplin, Beatles, Rolling Stone, tudo envolvido com droga, com feitiçaria, com assassinato. Sim, meus irmãos, o rock é o instrumento de Satanás, é o laço que ele criou para trazer a juventude para o lado dele e afastá-lo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não acredita, irmãzinha, esse Nick Cave, a banda dele se chama Bad Seeds. Põe imagem dele aí, da banda dele, essa banda aí, que você está vendo aí, é os Bad Seeds. O que é Bad Seeds? Semente do mal. Se você plantar a semente do mal, nasce um pé de demônio dentro do seu coração, dentro da sua casa. Você quer levar isso para a sua vida? Você quer plantar a semente do mal no seu coração, onde estava a sementinha de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, minha irmãzinha, tenha isso em mente. O show de rock é o show do demônio, é o show de Satanás. Ali ele transita entre aquelas pessoas. Da voz desse Nick Cave, sai a voz de Satanás. Ele é um dublê de Satanás, meus irmãos. A própria esposa dele se auto-intitula esposa do vampiro. O que é o vampiro? É o ser das trevas que vem sugar a sua alma. E é isso que esse Nick Cave faz em nome do demônio. Ele suga a sua alma, ele leva você para o lado negro das trevas, leva você para o inferno. As letras desse Nick Cave, que vocês estão vendo aí? Põe a imagem dele aí para as pessoas terem que ver a cara desse sujeito, desse enviado de Satanás. Esse Nick Cave tem uma música dele que é Push the Skyway, quer dizer, o céu longe de mim. Quem está longe do céu está perto do inferno. Tem outra que é God in House. Que God é esse só se for o demônio, que é um Deus também. É o Deus da mentira, é o Deus da feitiçaria, é o Deus da assassinato, é o Deus da prostituição, é o Deus da droga. É isso que esse Nick Cave significa. Então chegou a sua hora de escolher, irmãozinho. Ou a salvação, ou Nick Cave. A irmã quer ir no show de rock, vá. Mas saiba que ali a irmã vai estar caindo na armadilha de Satanás. E no dia do arrebatamento, os fiéis, aqueles que não foram ver o Nick Cave, subirão aos céus. E a irmãzinha, e todos aqueles que estiverem com você no show desse Nick Cave, descerão ao inferno para a perdição. E não falo isso para assustar a irmã, não, irmão. A irmã sabe que com o pastor Adélio, só a verdade. A irmã é o Bíblia. A irmã. A irmã. A irmã.